Fala projetistas fora do comum, tudo beleza com vocês? Cara, eu tava assistindo há um tempo atrás ali uns filmes na minha televisão e eu pensei, o que eu vou fazer se um dia o controle da minha televisão quebrar, cara? Ué, comprou outro na internet? É, mas isso não é tão divertido quanto fazer um você mesmo. É por isso que no vídeo de hoje nós vamos ver como o controle transmite as informações para a televisão, nós vamos descriptografar esse sinal, nós vamos hackear a televisão e montar um controle com o Arduino Micro. Bora lá? Você já deve ter percebido que para poder controlar a televisão através do controle remoto, a gente tem que estar meio que apontado com o controle para a televisão, né? Se a gente desviar muito, a gente percebe que a TV não funciona mais com o controle remoto. A gente aperta o botão, mas a TV não responde. Então nós podemos presumir que o transmissor fica aqui na ponta do controle remoto. Por quê? Se só funciona apontado desse jeito, o transmissor só pode estar aqui, né? E sim, o transmissor fica exatamente na ponta do controle remoto e nesse controle remoto aqui vocês podem ver que ele está tampado por uma capa. Já nesse outro, está bem evidente aqui, nós podemos ver que é um LED. Mas aqui ele não é qualquer LEDzinho comum não, que você pega por aí, liga e ele vai acender numa cor que você consegue enxergar. Na verdade ele acende com uma luz invisível, que é a luz infravermelha. Apesar de a gente não conseguir enxergar essa luz a olhos nus, câmeras normalmente conseguem enxergar infravermelho. Algumas não. Tem celulares, como por exemplo o iPhone, que por ter um filtro infravermelho muito bom, ele vai filtrar todo o infravermelho. Porém, alguns outros celulares conseguem captar. Por exemplo, eu vou apertar o controle. Para mim não está aparecendo o que está captando. Então essa câmera tem um filtro infravermelho muito bom. Agora, se eu pegar esse celular, por exemplo, vocês vão ver que dá para enxergar certinho a luz do controle remoto acendendo. Nós não conseguimos ver o LED piscando a olho nu, porque os nossos olhos foram feitos para enxergar uma faixa de frequência específica. E essa faixa de frequência vai da frequência do vermelho até a frequência do violeta, que é muito maior. Então toda a frequência abaixo do vermelho, que são as frequências infravermelho, de inferior abaixo do vermelho, nós não enxergamos. Assim como as frequências acima da frequência da cor violeta, ou seja, ultravioleta nós também não enxergamos. Como exemplo de frequências inferiores ao vermelho, nós temos, por exemplo, a luz do próprio controle remoto, ou frequências de micro-ondas e de Wi-Fi, que funcionam a 2.4 GHz normalmente. Depois nós temos ondas de rádio e televisão, e por aí vai. Acima da frequência da cor do violeta, nós temos, por exemplo, ultravioleta emitido pelo Sol, nós temos o raio-x e nós temos também raio-gama e por aí vai. Essas frequências acima da frequência da cor da violeta já são conhecidas como radiação ionizante, radiações ionizantes. Isso significa que essa radiação pode entrar dentro dos teus átomos e arrancar elétrons. Então, se você não passa o protetor solar, o Sol emite ultravioleta, que pode causar câncer de pele. Raio-x, se você for exposto muito a raio-x, pode causar câncer de pele. A mesma coisa para raios-gama, beta e por aí vai. Graças ao celular, nós podemos ver que a luz do controle acende. E ela não só acende, ela fica piscando. Então, para cada tecla, deve existir uma sequência de piscada diferente para a televisão saber qual tecla você pressionou. Olha que massa! É como se fosse um código Morse, né? E para a gente poder capturar esses pulsos, nós podemos utilizar esse componente aqui, que é um receptor infravermelho, um demulador infravermelho. Basicamente, esse daqui é um módulo que é vendido para o Arduino, né? Nós temos aqui o demulador, o receptor infravermelho, já numa plaquinha com as saídas. Nós temos aqui o terminal negativo, o positivo e a saída do sinal, que será os pulsos gerados pelo controle, né? Recebido pelo receptor. Aqui do lado, nós também temos um resistor e um LED, que serve para indicar quando ele recebe um pulso. Interessante. Então, quando o LED do controle acende, esse LED também acende, indicando a recepção. Ele vai piscar de acordo com os pulsos do controle. Esse daqui é o invólucro do receptor infravermelho. Só que muita gente confunde isso aqui com fototransistor, porque realmente parece muito, né? Com o encapsulamento de um transistor. Mas não é. Na verdade, esse daqui é um circuito integrado completo, que já possui um amplificador de sinal e um filtro para filtrar interferências externas, porque o sol, por exemplo, também emite infravermelho. E nós não queremos que a TV fique captando interferências do sol ou das luzes da nossa casa, que também emite infravermelho. Então, esse daqui é um circuito integrado completo, que deixa a saída filtradinha, bonitinha, para você só utilizar no seu microcontrolador e identificar quais são as teclas do controle. Para a gente poder enxergar os pulsos do controle, eu vou utilizar uma ferramenta que todo mundo, que gosta de eletrônica, deveria ter, que é um osciloscópio. Nele, a gente vai conseguir ver os pulsos certinho. Então, aqui eu vou ligar 5 volts no terminal positivo do meu sensor, o negativo no terminal negativo, e essa parte aqui, que é a saída do sensor, eu vou ligar na ponta de prova positiva do meu osciloscópio. E, é claro, a garrinha do osciloscópio no negativo também. Olha só que interessante, pessoal. Eu acabei de ligar ele no meu osciloscópio e na alimentação, e olha só como esse ledzinho está piscando aqui. Isso daqui está acontecendo, isso aqui não deveria estar acontecendo, tá? Esse led só pode piscar quando receber informação infravermelha do meu controle remoto. E não é, e ele não está piscando porque está recebendo de interferências internas, porque isso daqui tem um filtro muito bom. Sabe por que está acontecendo isso? Porque não tem nessa plaquinha, e deveria ter, um capacitor de desacoplamento, para poder desacoplar a alimentação do nosso receptor do resto. Assim, as interferências que vêm pela alimentação não chegariam, em grande parte, até o módulo. Então, para a maioria dos casos, vai funcionar sem um capacitor de desacoplamento. Mas, nesse cenário que eu liguei o meu, não funcionou. Eu estou tendo interferência aqui. Então, por isso que sempre que você alimentar algum circuito integrado, algum módulo, alguma coisa, tem que ter um capacitor de desacoplamento, tá? Então, eu vou soldar um aqui, e a gente vai ver que vai resolver o problema. Eu soldei aqui um capacitor cerâmico de 100 nF, em paralelo com a alimentação do circuito integrado. Ou seja, no positivo e no negativo. 100 nF é uma capacitância que vai funcionar para a maioria das situações de desacoplamento, tá? Para desacoplar a alimentação do circuito integrado do resto. Por isso que ele se chama capacitor de desacoplamento. Agora, com o capacitor de desacoplamento, ó, não está mais piscando o LED. Então, não está mais chegando a interferência via alimentação no módulo. E se eu chegar com o controle perto e apertar um botão, por exemplo, esse aqui, ó, ele vai piscar recebendo a informação. Olha só que massa. Bora ver no osciloscópio, então. Aqui no meu osciloscópio, eu vim aqui no menu trigger e setei o modo para 5, para que ele capture somente essa rajada de pulsos. E também, claro, coloquei o acoplamento em AC, para que ele elimine a parte DC do meu sinal e só capture as mudanças, as oscilações, né? Então, vamos lá. Vou disparar apertando o botão de ligar aqui, ó. Eu vou apertar rápido e soltar, só para ele dar o disparo dos bits do botão liga e desliga. Olha lá, capturou. Ó, deixa eu dar uma olhada aqui, ó. Vou pegar o cursor e eu vou medir o tempo daqui até aqui. O tempo é de 9 milissegundos aproximadamente. Agora eu vou medir daqui até aqui. 4.48. 4.4 aproximadamente. Esse daqui está me parecendo o protocolo de comunicação fabricado pela empresa japonesa NEC. Então, ela criou o protocolo NEC. No protocolo NEC, nós temos essa primeira parte, né? Um pulso positivo, depois um pulso negativo. Isso daqui é o conhecido como lead code. Basicamente, o controle está informando para a televisão com isso daqui, que ele vai começar a transmitir os dados. É uma forma de falar. Opa, vou começar a falar, hein? Depois, vem os bits. Nesse protocolo, o bit 0 tem a metade da largura de pulso que o bit 1. Por exemplo, ó, daqui, ó, daqui, eu estou colocando o cursor, até aqui, nós temos uma largura de pulso de mais ou menos 1.1 milissegundo. Então, isso daqui representa um bit 0. Já aqui, ó, daqui até aqui, nós podemos ver que nós temos uma largura de pulso do dobro, né? 2.2 milissegundos. Então, isso daqui representa o nível binário 1. Então, nós temos 0, 0, 1, né? Começa aqui, ó, pulso 0, depois 0, aí 1. Aí, depois, continua, ó, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Dá só uma olhadinha como que funciona, mais ou menos, esse protocolo NEC. Nós temos, então, o lead code, que é essa parte aqui, com pulso positivo e negativo, né? Pulso positivo dura 9 milissegundos, conforme nós vimos. Depois, nós temos um pulso de 4.5 milissegundos. Aí, ele transmite os primeiros 8 bits, ou seja, o primeiro byte, né? Que um byte é um conjunto de 8 bits, que representam o endereço. Vale ressaltar que ele começa a transmissão pelo byte menos significativo, né? Então, nós temos aqui essa sigla, né? LSB, ou List Significant Bit, né? Bit menos significativo, que é o byte que tem o menor valor, que é o mais à direita numa string, né? Depois, ele transmite os mesmos 8 bits de endereço, só que invertido, né? Então, os mesmos bits que estão aqui vão estar aqui, só que de forma invertida. Ou seja, o que é 0 fica 1, o que fica 1 fica 0. Para que ele faz isso? Para confirmar, ele recebe esse valor, depois recebe esse outro e compara se eles estão invertidos. Se eles baterem, significa que realmente ele recebeu os bits da forma correta. Então, é uma confirmação de recepção. Depois, nós temos mais 2 bytes que representam o comando em si do controle, né? Qual a tecla que o cara pressionou. Então, nós temos aqui 8 bytes do comando e depois os 8 bytes invertidos, novamente, para poder fazer a confirmação do sinal. Depois, nós temos um último bit aqui que é transmitido, um bit 0, para poder fechar o período desse penúltimo bit transmitido. Então, esse último bit fecha a transmissão. Existem diversos tipos de protocolos utilizados em equipamentos. Aqui no Brasil, pelo menos por os equipamentos que eu comprei, das marcas que eu comprei, eu vi que basicamente eles utilizam o protocolo fabricado pela NEC, né? Que é uma empresa japonesa. Porém, a Sony tem o seu próprio protocolo de comunicação. A Philips também tem o seu próprio, dentre outras marcas. Mas, a gente não precisa focar muito no protocolo em si, porque eu tenho controle aqui. Então, eu capturei os pulsos com osciloscópio e se eu fizer, por exemplo, o Arduino ligar e desligar um pino com exatamente essas larguras de pulso, dessa mesma maneira, eu consigo acionar minha TV. Claro, o Arduino vai ter que acionar um LED infravermelho que vai ligar a TV. Olha só que massa! Para poder gerar esses pulsos com o Arduino e fazer o Arduino acender um LED infravermelho que vai transmitir esse sinal para a televisão, nós poderíamos utilizar diretamente os timers do microcontrolador do Arduino, que possui três timers. Porém, pesquisando aqui, eu encontrei uma biblioteca muito massa chamada IR Remote. Eu abri aqui o arquivo C++ da biblioteca para poder ver quem fez, e foi o Ken Sharif. Acho que é assim que fala. E com essa biblioteca, eu consigo ler códigos de diversos controles, como por exemplo, esse da LG, que utiliza o protocolo NEC, da Sony e diversos outros protocolos, certo? Tudo que você vê nesse vídeo, como o circuito que a gente vai utilizar, código de programação, o download da biblioteca, o link GitHub da biblioteca, está tudo aqui na descrição do meu site. Eu já instalei a biblioteca aqui na minha ideia do Arduino, e se eu vir aqui em arquivo, e depois em exemplos, e procurar pela biblioteca IR Remote, eu vou conseguir ver que tem diversos exemplos. Ou seja, o programador que fez essa biblioteca, se preocupou com que os usuários entendessem como ela funciona. Ele deixou bem organizadinho. E esses valores de deixar tudo bem organizadinho, e se preocupar com que o usuário entenda a sua biblioteca, eu valorizo muito e procuro ensinar sempre para os meus alunos do meu curso Mestres do Arduino. Nós vamos utilizar aqui esse exemplo, o IR Receiver Demo, ou seja, uma demonstração de como ele recebe. Esse exemplo funciona da seguinte forma. Nós vamos conectar aquele receptor infravermelho num pino do Arduino que a gente escolher. Nesse caso aqui é o 11. Eu já vou mudar para o 2, que é onde eu quero conectar. A partir desse momento, o Arduino fica apto para receber os sinais. Esse código funciona da seguinte maneira. Primeiramente, ele utilizou a diretiva para compilador hash include, para incluir a biblioteca, o arquivo .h de cabeçalho da biblioteca dele. Depois ele declarou aqui uma variável do tipo inteiro, e disse que ela é igual a 2. Essa variável pega o valor do pino e joga aqui dentro desse objeto que ele instanciou, ou seja, que ele declarou, utilizando esse comando aqui, IR Receive. Esse daqui é o nome da classe. Depois aqui, ele declarou mais um objeto chamado de Results. Dentro de Void Setup, ele iniciou a comunicação serial. Aí ele printa no monitor serial a seguinte frase, habilitando o pino IR. Depois aqui, ele utiliza o método enable e rein, que é um método desse objeto aqui, para iniciar o receptor. Depois ele printa na tela que o receptor foi iniciado. Depois, dentro de Void Loop, ele verifica através desse if se houve sinais recebidos pelo receptor infravermelho. Se houve sinais recebidos, ele manda printar o resultado em hexadecimal no monitor serial. Depois ele utiliza o método resume para daí preparar a biblioteca dele para receber um próximo valor. Ele aguarda 100 milissegundos a cada exibição. E é isso. Basicamente, é esse o programa. Aí eu vou conectar o negativo do meu sensor aqui no negativo do Arduino. Lembrando que o circuito, a programação que nós vamos fazer, está tudo aqui na descrição do meu site. O positivo do sensor no positivo do Arduino. E a saída do meu sensor infravermelho no pino 2, que vai ser o pino que vai receber esse sinal do meu Arduino. Claro que eu também vou conectar ao meu computador e vou carregar esse código para ele. Agora eu vou abrir o monitor serial e ele já vai me dizer que está habilitado para receber a informação. Vou colocar o controle próximo e vou dar um clique rápido no botão de ligar. Eu já vou falar porque eu estou dando um clique rápido. Olha lá. Dei um clique rápido e o código gerado foi esse. 20DF10EF em hexadecimal. Vamos só confirmar, colocar próximo do sensor e dar mais um clique. Olha lá. 20DF10EF. Mais um clique. 20DF10EF. Ou seja, eu confirmei que realmente esse é o código em hexadecimal. Bora fazer uma coisa legal? Esse valor aqui está em hexadecimal. Bora converter para binário e ver se esse valor bate com o que a gente viu lá no osciloscópio? Eu poderia utilizar um conversor online e só converter esse valor aqui na internet mesmo. Mas a própria ideia do Arduino faz isso. Então eu vou vir aqui e mandar ele printar o resultado, não só em hexa, mas vou colocar aqui, ó, bin. Isso porque o próprio objeto serial já vai converter para mim automaticamente e printar no monitor serial. Vou carregar novamente o código para o meu controlador. Carregado o código, eu vou abrir o monitor serial e vou dar um pulso aqui apertando o botão de liga, tá? É importante isso porque cada botão vai ter um código diferente para a TV saber. Vamos lá, disparando. Olha lá. Mesmo código hexa de antes e esse é o código em binário que esse código em hexa representa. A primeira coisa que nós podemos notar é que esse número aqui em binário tem 30 bits. Porém, o protocolo NEC que a TVLG utiliza é um protocolo que transmite em 32 bits. Por que que só tem 30? Porque os dois primeiros zeros transmitidos, muito provavelmente porque esses dois primeiros bits eram zeros. E o objeto serial do Arduino, quando converte o valor de qualquer valor para binário, ele corta os zeros à esquerda, né? Porque eles não significam nada em binário. Por isso que existe o ditado, você é um zero à esquerda, né? Você não significa nada, você não vale nada. Bora confirmar isso no osciloscópio. Bora ver se tem dois bits zeros antes de começar a transmissão. Bora lá então. Bora comparar os valores. Primeiramente aqui, nós temos todo o código do botão liga, tá? Aqui a primeira parte é o lead code que informa aqui para a televisão que o controle vai começar a falar, né? Vai começar a mandar os pulsos. Então, nós vamos ignorar o lead code. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí, olha só que interessante. Lembre-se que o bit zero, ele tem a metade da largura do pulso do bit 1. Deixa eu desligar os cursores aqui. Então, realmente, nós temos dois bits zeros antes do bit 1. Por isso que esses dois bits não aparecem lá no monitor serial. Eles são os zeros à esquerda. Então, eles não valem nada. Porém, eles estão aqui no pulso porque o protocolo NEC literalmente utiliza 32 bits, tá? Bora comparar então. Zero e zero, que não aparece lá no monitor serial, tá? Lembre-se que a largura de pulso é pequena aqui, é pequena. Então, é zero, zero e zero. Depois, nós temos uma largura de pulso grande, ó. Daqui até aqui. Um. Começou a bater com o monitor serial. Um. Aí, nós temos uma sequência de cinco zeros. Então, nós temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco zeros. Bateu certinho. Deixa eu arrastar para cá. Beleza. Depois, nós temos um e um. Bateu com o monitor serial. Aí, zero. Ótimo. Aí, depois vem uma sequência de cinco uns. Então, nós temos um, dois, três, quatro, cinco. Perfeito. Aí, depois vem uma sequência de três zeros. Um, dois, três zeros. Perfeito. Aí, depois vem um. Um. Largura de pulso grande. Aí, depois vem uma sequência de quatro zeros. Um, dois, três, quatro zeros. Ótimo. Deixa eu arrastar mais para o lado aqui. Aí, vem uma sequência de três números uns. Uma largura de pulso grande, duas, três. Três números uns. Depois, um zero. Filé. E, para finalizar, deixa eu arrastar aqui para o lado. Quatro números uns. Um, dois, três, quatro números uns. E esse último bit que indica o final. Ele existe para poder fechar a largura de pulso desse bit um aqui. Se não, como que eu ia saber o tamanho da largura de pulso, né? Por isso que existe esse último bit. Filé, então. Olha que massa. A biblioteca leu certinho os pulsos e a gente converteu para binário para ver e bateu com o osciloscópio. Isso é muito foda. Muito massa. Lembra que eu falei que o correto é apontar o controle remoto para o sensor e dar um clique rápido no botão para que você consiga ler o código certo? Então, bora ver se isso realmente, se ficar segurando o botão realmente dá ruim, né? Olha lá. Vou continuar segurando o botão. Tá vendo que o programa tá capturando um monte de FFF11? Pois é. Ele tá estourando. Porque essa biblioteca, ela foi feita para capturar códigos de no máximo 32 bits. Então, por exemplo, esse meu controle do ar-condicionado, ele transmite, se eu não me engano, a mais de 64 bits. Então, essa biblioteca não conseguiria ler as informações desse controle, por exemplo, né? Que é um ar-condicionado da Consul. Para isso, eu poderia construir minha própria biblioteca ou capturar os pulsos e utilizar os timers do Arduino para acionar os pulsos conforme eu falei, tá? Então, não é porque a biblioteca não dá conta que você não vai conseguir fazer com o Arduino. Claro que dá. Mas, se o controle transmite a 32 bits, por que se eu continuar pressionando, dá esse erro na biblioteca? Ela parece que estoura a quantidade de bits. Porque depois que é transmitido os 32 bits de informação, é transmitido o tal do repeat code. Que é um código, um comando, para que a televisão repita o último comando recebido. Dessa forma, se eu quiser, por exemplo, aumentar o volume, eu aperto e seguro pressionado o botão mais, ele vai disparar essa sequência de 32 bits. Depois, ele não precisa mandar de novo esses 32 bits, porque seria muito lerdo e a TV ia subir devagar o volume. Então, ele manda os 32 bits, depois o repeat code, que é muito mais rápido. Bora ver no osciloscópio? Olha só, então, se eu der um clique rápido, o sensor está aqui, se eu der um clique rápido, eu tenho a captura do código de 32 bits. Se eu seguro pressionado, começa a aparecer o repeat code. Ele envia os 32 bits, depois o repeat code. Bora dar uma olhada de perto. Então, o repeat code é muito parecido com o lead code, só que ele manda repetir. Ele é um pulso de 9 milissegundos, depois um tempo de espera de 2.2 milissegundos aproximadamente, e depois um pulso de 560 microsegundos aproximadamente. Massa, né? Depois dessa teoria toda, bora começar a construir o nosso controle. Para construir ele, eu vou utilizar esse Arduino Micro, que é um Arduino bem pequenininho, que nem possui conector USB, nem tem gravador USB serial. Para gravar ele, eu vou utilizar um Arduino Uno, e vou utilizar também 4 botões, porque eu quero fazer um controle com 4 comandos, que vai ser de ligar a televisão, aumentar o volume, diminuir o volume, e selecionar a entrada, se vai ser da porta HDMI, se vai ser da entrada V, entre outras. O processo para fazer um controle cheio de botão, em um só com 4, é exatamente o mesmo. Você só tem que repetir. Ah, mas como que nós vamos fazer para gerar os pulsos com o Arduino? Essa biblioteca, além de receber os códigos infravermelho, também transmite. Olha só que massa, é uma biblioteca completa. Então, nós vamos utilizar ela. A primeira coisa que eu vou fazer, então, é capturar o código do botão liga, volume para cima, volume para baixo, e também da entrada. Vamos lá. Comando de ligar a TV é esse. Volume para baixo, esse. Volume para cima, esse. Botão de input, esse. Com esses códigos em mãos, eu criei aqui, então, o meu programa. Basicamente, eu incluí a biblioteca, né, para poder gerar os códigos. Aqui foi instanciado um objeto, chamado de irsend, que é o que vai enviar os códigos. Utilizei a diretiva para compilador define, para definir power como 4. Assim, quando eu clicar em compilar, em momento de pré-processamento do meu código, a IDE, que é esse programa que eu estou utilizando, vai substituir onde está escrito power por 4, volume por 5, por aí vai. Então, o botão que vai ligar e desligar a minha TV, vai no pino 4 do Arduino, tá? Na entrada 4, o volume vai no pino 5, o volume para baixo no pino 6 e, para mudar a input da TV, eu vou ligar um botão no pino 7. Eu declarei 4 variáveis do tipo byte aqui e chamei elas de flag, flag 2, flag 3 e flag 4. Dentro de void setup, eu declarei todos os pinos como entrada do tipo pull-up. Dessa forma, o microcontrolador, internamente, irá colocar um resistor de pull-up nas entradas. Dessa forma, eu não preciso me preocupar colocando resistores de forma externa. Aqui dentro do meu void loop, o que eu fiz? Eu criei uma condição aqui com esses dois ifs para que o código só seja disparado através do método sendNec quando eu pressionar e soltar o botão, quando eu der um clique nele. Então, é para isso que serve essas condições que eu criei com essas flags aqui. Para que o código seja enviado somente uma vez a cada clique do botão. Dessa forma, se você segura pressionado o botão, o código não vai ficar sendo enviado como louco. Então, se eu aperto, por exemplo, ligar a TV. Eu não quero que a TV fique ligando, desligando, ligando, desligando. Para isso que eu coloquei esse tipo de condição. Para enviar uma vez o código a cada clique do botão. Perceba que aqui eu utilizei o pino 4, que é o pino power, que é a minha entrada, para poder enviar esse código em hexa, que é justamente o código que faz ligar e desligar a minha TV. Além do código em hexa que você quer enviar através do método sendNec, você também tem que informar o número de bits dessa informação. Nesse caso, é uma informação de 32 bits. Depois eu fiz a mesma coisa para o botão de aumentar o volume. Coloquei o código X aqui. Para o botão de diminuir o volume. E também para o botão que seleciona a entrada da TV. E está pronto o meu código. Basta carregar para o Arduino e montar o controle. Bora lá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui para montar o controle é utilizar um Arduino Uno, sem o microcontrolador, para poder gravar o Arduino Pro Mini. Depois eu vou pegar um pedaço dessa PCI ilhada, que eu vou utilizar para poder montar o meu controle. Aí, para poder soldar os pinos no Arduino Pro Mini, eu vou colocar os pinos dessa forma e utilizar a própria protoboard como suporte para deixar meus pinos certinhos em 90 graus. Agora é só soldar aqui. Aí agora eu preciso adicionar o LED infravermelho, tá? Esse é um LED específico, infravermelho. Vou colocar ele dessa forma aqui, bem na pontinha, como se fosse um controle mesmo. Vou adicionar um resistor de 220 ohms para limitar a corrente do LED e não deixar ele queimar. Aí eu vou conectar o pino 3 do Arduino no resistor que vai para o LED. É nele que nós temos a saída dos pulsos. Agora eu vou adicionar os botões. São quatro botões. Também vou adicionar quatro capacitores de 100 nF de cerâmicos em paralelo com os botões para fazer o debouncing dos botões. Eles vão evitar oscilações no momento do clique do botão, evitando falsos disparos. Lembrando que o esquema desse circuito está aqui na descrição, está lá no meu site. Depois de fazer todas as conexões elétricas, eu passei essa fita isolante aqui para poder isolar as conexões dessa bateria que eu vou colocar aqui, que tem capacidade de 290Ah. Ligada nessa bateria tem uma plaquinha com o TP4056, que é esse circuito integrado aqui que permite fazer o controle de carga dessa bateria através da USB e também desliga a carga quando essa bateria chega na tensão mínima. Como essas baterias de polímero de lítio possuem tensões que variam de 2.5 até 4.2 volts e o meu Arduino trabalha em 5 volts, eu vou utilizar esse conversor DC-DC do tipo Boost, que vai converter os níveis de 4.2, 2.5 até 4.2 da bateria, em 5 volts. Ele vai elevar a tensão. E depois de mais uma camada de fita para a isolação elétrica, está pronto o nosso controle. E agora só falta o teste final. E aí, será que ele vai conseguir ligar a TV? Bom, se o controle conseguir, não esquece de deixar seu like e se inscrever para você não perder essas dicas gratuitas toda semana aqui no canal, beleza? Ativa o sininho, senão você não recebe as notificações. Bora lá? Botão Power. Opa! Já vi piscando. Ligou a televisão. Beleza. Input. Aí, já funcionou. Seleciona qual é a entrada que eu quero. Volume para cima. Ah, está subindo. Volume para baixo. É isso aí. Vamos desligar. Está funcionando que é uma beleza. Então, esse foi o projeto de hoje. É claro que para virar um controle de verdade, ainda o projeto precisa de muitas melhorias, como por exemplo, o circuito que faz a carga e a descarga da bateria, dá para ser melhor otimizado para aproveitar toda a capacidade da bateria. Além disso, nós podemos mexer na programação do Arduino para colocar o microcontrolador no modo Sleep, fazendo com que ele consuma muito menos energia, assim a bateria do controle vai durar muito mais do que está durando agora. Até o próximo vídeo com mais um projeto super louco. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.